Cremilda, você tá com pressa hoje? Parece que vai tirar o pai da folha. Claro, patroa, hoje é o casamento do Creomir. Que Creomir, Cremilda? O meu irmão, ele casa hoje. Eu falei pra senhora que eu queria sair mais cedo hoje. Ah, mas você não vai sair mais cedo hoje. De jeito nenhum. Eu comprei a cera pra você passar aqui nessa cozinha, Cremilda, na área de serviço e lá naquela frente. Depois, ó, eu vou receber visita, tem esse armário de cima a embaixo. Até embaixo, olha. E também, aquele portão lá na frente, eu quero que você lave ele bem, seque e passe óleo. Mas tudo isso tem que ser feito hoje? Sim, senhora. E fora o serviço que você já tem aí. Ah, isso aqui é a Cinderela. Ah, cada um com seus problemas. A senhora vai trabalhar agora? Sim, senhora. Tô de saída já. Mas a senhora vem almoçar? Não, hoje eu não vou vir almoçar. Só vem de tarde, né? Se eu fizer tudo isso que a senhora falou, eu posso sair mais cedo, né? Nem que você fosse a Cinderela, minha filha. Você não ia conseguir. Tchau. Fui. Vou pedir para as minhas irmãs virem aqui. Para que eu tenho irmãs? Alô? Alô? Creumara? Creumara? Chama a Creus aí e vem para cá. As duas. Eu tenho uma missão para vocês aqui hoje com o meu serviço. Não, 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 não. Faz o que eu estou falando. Que se vocês não fizerem, eu nem vou poder aparecer no casamento do Creumir. Tá. Aguardo vocês aqui. Tudo ok. As meninas já foram. Cheguei! Te peguei no flagrante, né? Saindo mais cedo. Ah! A senhora não vinha só de tardezinha hoje? Eu sabia que você ia querer escapar sem fazer o serviço. Pois pode conferir que eu já fiz tudo. É, eu vi o portão lá que tá ok. E esse chão? Como tá lindo! Estou, né? É, como? Como é que você conseguiu? Não sou a Cinderela, não, mas eu tenho a minha fada madrinha. Fui. Nossa, que ignorância. Como ela conseguiu?